Vamos falar um pouquinho sobre o easter egg, se é fake ou não, vamos deixar isso de lado, né? Ele não saiu no Bilibili, embora tenha a marca d'água aqui do Bilibili, que é fácil de fazer, mas a galera falou que não saiu lá na postagem do Bilibili. Porém, essa é uma imagem que eu particularmente não vi, se alguém já viu, aí já pode falar que é fake. Mas aproveitando esse momento, o que mais aparece aqui é o Wicked Leão ou o Kaiser de Leão. Então, como eu vou chutar no Kaiser de Leão, nesse vídeo vai ser aquele vídeo especial falando do que esperar do Kaiser de Leão aqui em Sanctuary Awakening. Até mesmo especular do que ele pode oferecer aqui pro game. Alguns jogadores que ainda não conhecem ele, sabendo o que ele é capaz também, vou dar algumas alternativas, além de falar da minha versão final, do que eu gostaria e do que eu acho que ele pode ser. Fechou? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sanctuary Awakening. Então, vamos lá, falar da trajetória do Leão, que aqui é muito flop no game, né? Uma mecânica aqui do Leão é que todos os personagens do Leão, eles aplicam algum efeito adicional quando o inimigo está controlado. Eu acredito que o próximo personagem de Leão, que inclusive deve ser o Kaiser de Leão, que pra quem não sabe, é o signo mais antigo, que não recebe personagens novos aqui no game, é o de Leão, então qualquer novo personagem tem grandes chances de ser o de Leão, não que a GT segue essa regra, né? O Sagsapuri tá aí e o Defteris pra provar que Gêmeos a qualquer hora pode lançar. Mas tem lá o Manigold, que era um dos personagens também mais antigos, né? Era Câncer, Leão e Ares, são os signos mais antigos. Agora, com a vinda do Manigold, então a gente já tira aí o Câncer como um personagem bem antigo, hippie, MDM, divina aí, baixa possibilidade de aparecer. Então temos os signos de Leão e de Ares, que é um pouquinho difícil, né? Porque Ares meio que só tem o muu divino, né? E a gente não quer Xion, né? Que sobrou só Xion. Xion ND e Xion Lost Canvas. Sei lá, eles podem mudar o visual do Xion e tal, mas a mesma cara do Xion eu não gostaria de ver, não. Então vamos lá, falando aqui então dele, então temos aqui o Ayori, né? Da Exclamação de Atena. Também temos o Ayori, que aumenta muito o seu dano em personagens controlados aqui também, tá? E também temos o Ayori Divino, que ele garante um ataque extra em alvos controlados. Então como vocês podem ver, todas as mecânicas do time de Leão é baseada para build controle. E para seguir essa regra, para termos aí um signo que favorece formações controle, eu acredito que o signo de Leão, ou seja, Ick de Leão e Kaiser de Leão. Regulus não, né? Regulus não. Já fiz até um vídeo do Regulus aqui no Name Play Respond. Eu vou deixar o que eu acho, o que eu espero, né? Do Regulus no Name Play Respond aí nos Hacks, se eu não tiver esquecido. Mas tirando o Regulus, vamos ver o que eles vão fazer com o Regulus. Mas falando do Kaiser, então, por que eu acho que é o Kaiser de Leão? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? O cabelinho espetadinho, cabelinho espetadinho, ombreira de Leão. Então, isso aqui pode ser... O cabelo está um pouquinho diferente, né? Como vocês podem ver. Então, não é um Ctrl-C, Ctrl-V da imagem da internet, pelo menos, né? Então, se essa imagem for realmente correta, é uma imagem já com a versão final. E lembrando, principalmente dos personagens do Next Dimension, né? Eles serão muito diferentes no game, já que eles têm o visual do mangá, que é um visual super simples, né? E como vocês podem ver aqui, também, mais imagens do Kaiser de Leão. E pra quem não sabe, ele também tem esse amiguinho dele, né? Ele vai ter uma invocação, ou pelo menos, tem uma expectativa que ele tenha a invocação, né? Que é o Goldion, esqueci qual que é o nome do Leão também. E sim, nas minhas descrições de habilidades, do que esperar dele, vai ter o Goldie. Acho que é Goldie de Leão aí, que é o nosso amiguinho invocador. E ele tem uma vibe que a galera não gostou da primeira vez que eu citei sobre ele. Que ele teria uma vibe de curandeiro. E eu sempre quis um curandeiro que não fosse tanker. Um curandeiro que fosse barra controle. Eu esperaria que tivesse aí na vibe de algum aquário. Ou tivesse algum curandeiro DPS. Então, acredito que o Kaiser pode ser um personagem curandeiro, suporte, barra. Ou DPS, de alto dano. Ou de controle. Ou seja, vai controlar e também vai curar. Que nós não temos, assim, um personagem com esse foco, literalmente, aqui no game. Então, vou mostrar pra vocês o que eu acho das skills dele apresentar, tá certo? Enquanto isso, eu vou deixar de fundo também o vídeo do Katsu X. Onde ele começa a falar um pouquinho da história do Goldie e do Kaiser de Leão. Que aí vai ficar como, né? Imagens passando aí, pra não ficar somente eu lendo o bloco de notas aqui. Então, esse é o vídeo aqui. Lembrando que o Katsu X tem aqui a série, né? No Next Dimension. Todos os episódios do Next Dimension já estão aí no canal do Katsu X. Esse aqui é o episódio 14, mas somente para ilustrar. Fechou? Então, quando tá passando ali a imagem de fundo, vamos ler aqui o que que eu acho, né? É, pegando ali no site Fandle lá, né? Do Saint Seiya. Ele, 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 peguei algumas citações. Sua velocidade também fora dita por Ikki ser ainda maior que a de seu sucessor, que seria o Ioria. Então, o nosso Kaiser, aparentemente, ele vai ser um personagem bem rápido se a gente pegar essa lore, se pegar os status do Ioria aqui do game. Ele não teria os status tão altos assim, porque o Ioria é um personagem bem papel e bem lento, mas a gente poderia pegar por esse texto. Ele poderia vir com uma velocidade S também, poderia ser oportuno, principalmente se ele vier com um suporte, tá certo? E continuando, ele também fala, né, que sua habilidade com eles, em geral, é tal que fora capaz de restaurar quase totalmente os ferimentos graves de Ikki causado por sua cápsula do poder. Que ele dá um hit kill, né, sei lá, não lembro agora da luta do Ikki com ele. Mas, ele dá umas porradas no Ikki e ele ainda revive, né, o Ikki igual quando aquela galera fica furando lá os outros, se não me engano, é o Milo, né, e revive aí o Kano, se não me engano. Então, ele teria essa vibe de cura também, além dele ter o sumo dele, que é o Goldie, né. Então, o Goldie, ele é um leão curandeiro, mas também ele ataca os inimigos. Então, vamos agora ler o que que eu especulo sobre as possíveis habilidades dele. Assim, obviamente, não deve ficar muito próximo, né, eu acho que eu não vou acertar tanto igual eu fiz com o Albáfrica, que eu acertei quase tudo do Albáfrica, né. Mas, vamos lá. Eu acho que ele vai ter algum efeito, né, como eu já disse pra vocês, como ele é do Signo de Leão, acertou algum alvo controlado, ele vai ter algum efeito adicional, simples assim. Sim, eu coloquei aqui que ele vai ganhar uma ação extra, mas ele pode aplicar algum debuff novo, né, que a Tessente gosta de desenvolver debuffs novos também. Então, beleza, a única coisa que eu acho que ele vai aplicar algum efeito adicional se o alvo estiver controlado, beleza? Ou ele poderia ganhar um buff quando ele acertar um buff de dano, por exemplo, acertou o alvo controlado, ganha um buff de dano. Então, acertou o alvo controlado, dá um ataque extra, tipo, sei lá, a Ushura, dando outro ataque quando elimina alguém. É assim, alvo controlado, adquira algum efeito extra, tá certo? O ataque básico seria o relâmpago de plasma, a cápsula de poder, que teria aqui, vamos colocar um custo 2. Ele vai atacar todos os inimigos, eu gostaria que fosse mais a vibe de controle, porque tivemos o money gold, que é depressão. Então, temos o nosso amigo Saki Sapuri, que é um meio DPS, Oneiros meio DPS, Shura Divino, DPS são. Então, não veio, né, algum controle, embora o Oneiros pode ser considerado aí controle, eu considero o Oneiros como um personagem de controle também. Mas, pensando que não vai vir outro DPS, ele poderia ser um controle de múltiplos alvos. Eu me inspirei aqui no Chakra de Virgem, ele vai atacar todos os alvos com baixo acerto de status. Caso ele acerte algum debuff em alguém, coloquei aqui 30% mais acerto de status, só pra ter uma referência, mas, obviamente, a T-Cente vai balancear conforme eles acham que deve ser interessante o personagem, só que o controle dele vai ser diferente. Após a ação do inimigo, ele toma o controle. É que nem o Hypnos, depois que o personagem joga, ele fica no pesadelo. Depois que o personagem joga, ele fica aí atordoado, fica num pseudo-pesadelo, aplica alguma espécie de debuff no inimigo após a ação ou o controle. Então, gostaria que ficasse nessa vibe também. Poderia ter algum efeito adicional em alvos já controlado, né? Garanta o controle em alvos que já estão controlados. Então, é 100% de chance em alvos já controlados. Ou seja, dá pra fazer loop eterno de controle, né? E vai lembrar um pouquinho até o Camus Divino, né? Quando começa a congelar, você espera ser derrotado ou você desiste, né? Pra perder mais estrelas. Então, ele ficaria mais ou menos nessa vibe aqui com bando demais, com build de controle. E aqui eu já sei que muitos jogadores já estão falando mal, né? Porque, tipo, os jogadores querem 100% dos personagens... Não, 95% dos jogadores querem que 98% dos personagens sejam DPS. Vocês estão ligados, né? Todo mundo é DPS, menos o Mu e o Camus. O resto é DPS. São 10 DPS, um suporte, um controle e acabou. Mas é isso daí. Eu acho que ele poderia abrir como controle aqui. Mas ele poderia ter essa skill aqui de DPS também, tá? Aplica algum bônus, efeito adicional, quando acerta o inimigo, causa mais dano. Quando acerta o inimigo controlado, ganha uma nova ação, é inimigo controlado. Mas tem que ter a vibe de alvos controlado, vai receber algum efeito adicional, tá certo? Agora vamos para a terceira skill que tá aparecendo até o Gold aí também, ó. Aqui tá o nome dele, é Gold. Aí segurando o Sukiô de Garuda, não é o de taça. Então vamos lá. O que que o Gold vai fazer aqui? Rei Gold, né? Porque é o Rei Leão que eles colocam. Então vamos colocar Rei Gold, não só Gold, que é mais pai. Então ele vai invocar o Gold no campo com status. Ele vai ter um PV alto, né? Tipo, o faraó invocando aquele... Qual o nome daquele bicho lá? O Cerberus, que é bem tanker, tá? Então ele vai invocar aí o Leão, que vai ficar muito tempo. É tipo, primeira rodada, você já invoca o Gold de preferência, tá? E ele vai ter o ataque e o crítico igual é o do nosso amigo Kaiser. Então ele vai ter dano extra graças ao Gold. O dano extra que ele vai causar depende do que a GT vai preparar de habilidades para o Gold, beleza? Mas eu coloquei coisas bem simples aqui. Não entrarei em detalhes do que que o Gold será capaz, o multiplicador de dano, que vai depender todo do balanceamento que a Tessente vai desenvolver para o Gold. E ficarei muito desapontado caso não tenha o Gold em campo. E assim, nem que eu coloquei ele como invocação, mas ele poderia vir com uma passiva. Saca? Ah, atacou alguém do seu time, Gold chega lá e dá um ataque. Ah, no final da rodada o Gold aparece no campo e cura alguém, mas eu gostaria que ele fosse como invocação. Eu acho que seria um desperdício aí, não temos o Gold em campo, né? A Júnior agradece quanto mais invocações temos no game. E também o Alone, o Saga Sapuri não. Então ele vai fazer o que? Eu coloquei que a regra dele vai ser que nem o do Skilla, tá? Então você invocou, ele vai atacar alguém aleatoriamente, porém se ele já tiver sido invocado, né? Se estiver em campo, ele vai atacar quem o Kaiser atacar. Ele poderia ter algum debuff adicional e tal, né? Para deixar o Gold mais perigoso aí em campo. Eu coloquei bem genérica aqui, aí vai causar um dano verdadeiro. Ou você atacou alvos controlado, vai curar o seu time inteiro com o dano causado. Enfim, vamos ver o que eles vão reservar aí para o Gold. E eu coloquei uma outra habilidade passiva aqui do Gold também. Toda vez que um aliado ficar com menos de 50% do PV, Gold vai lá no aliado, lambi ele e recupera X% que a Tencent achar necessário para o Gold curar e não ficar desbalanceado. E seria isso. Esse aqui é somente uma mecânica que eu não vi ainda no game de cura, mas possivelmente eles vão fazer alguma mecânica diferente de cura. Vai seguir essa risca? Acredito que não. Mas que o Gold vai ter alguma habilidade aí para curar, ele deve ter, né? Nem que ele não ataque, só fica curando. Chegou a vez do Kaiser, o Gold está lá no campo. Ele vai lá e cura todo mundo, dá um uivo e cura todo mundo. Enfim, o Gold deve ficar para curar, mas eu coloquei aqui como adicional para ele atacar também quem com o Kaiser atacar. Ah, o Gold ou ele só cura ou ele só dá contra-ataque. Ele não tem ação, ele só dá contra-ataque. Bateu no seu aliado, ele vai lá e ataca. Saca? Ele teria alguma mecânica dessa. Coitado do Gold, apanhou aqui. Então, esse seria o Gold. O Gold faleceu, você gasta energia de novo e invoca ele, que é isso daí. E, por fim, a skill 4 dele seria uma passiva, tá? Quando o primeiro aliado sofrer dano fatal, este recuperará a PV igual a X% do ataque de Kaiser. É como se ele já entrasse com aquela skill do Ogseus, né? Ativada. É porque, refletindo aquele lance dele ajudar o Ikki a não falecer também, depois que ele dá a surra no Ikki, representaria desta forma. Ele também poderia ser curandeiro, que, na verdade, ele cura o Ikki, né? Mas, como o Gold já cura, eu não acho que fica tão legal ele curar. Então, vamos colocar ele como um outro personagem que revive. Uma das coisas que me tira aí um pouquinho da vibe do lançamento do Kaiser, porque eu acho que ele vai ser, sim, curandeiro. Ele tem dois pontos fortes de cura na sua história, que é o Gold e que é ele revivendo o Ikki, que pode virar alguma outra skill e só fica o Gold pra curar mesmo, tá? Só que ele vai ser aí depois do Manigold, e o Manigold é curandeiro. Então, não sei se eles vão querer lançar dois curandeiros direto. Pode acontecer? Pode acontecer o Gold e só cria shield, por exemplo, ao invés de cura? É, fica elas por elas, né? Vai ficar na vibe de sobrevivência. Mas eu gostaria que fosse cura ao invés de shield. Mas se eles quiserem fazer shield, tudo bem, decente. É o Ikki manda, o jogo é seu. E seria isso. Essas são as minhas expectativas para o Kaiser de Leão. O que eu acho que ele poderá ser capaz. E aí, o que vocês gostariam que o Kaiser fosse capaz? Aqui eu dei só a minha opinião do que eu gostaria que ele fizesse. Agora eu gostaria de ouvir de vocês e vamos ver caso seja o Kaiser o próximo personagem, ou será janeiro, fevereiro, já que ele é um dos mais cogitados pra ser o próximo personagem, por ser o signo mais antigo aqui do game. Cara do chum no chão. Então, gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham de especulações sobre a habilidade dele. E é isso. Eu não sei se no momento que eu estou postando esse vídeo já saiu aí a revelação, já foi informado se é fake ou não aquela imagem. Mas pelo menos nós temos aí um pouquinho de conhecimento sobre o Kaiser de Leão agora. Principalmente pra aqueles jogadores que não sabem do que ele é capaz e nem sabem porque que tem aquele leão lá, né? Que é um leão de estimação que ele pegou por aí e tá cuidando dele. Não é pra mais informações, cara. Só dar aquela pesquisada aqui que eu não dei tanto spoilers pra vocês verem, principalmente a saga do Caxo X, que é fantástico. Então vou ficando por aqui. Vou deixar o vídeo do Caxo X só lembrar no comentário fixado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho